Olha, é impressionante porque, na realidade, foi uma explosão de alegria que me levou naquele momento, depois do gol, sair dando um soco no ar porque eu achei que foi uma jogada muito, muito bonita. Se me perguntar se foi uma das coisas mais importantes da minha vida, eu vou dizer foi, porque até hoje eu fiz vários movimentos em outros gols, fiz vários gols diferentes, mas esse foi o que ficou registrado no mundo inteiro, foi uma explosão.